Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim, mais uma vez, bom dia. São 9h09 da manhã do dia 16 de fevereiro, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, dia de forte recuperação dos ativos do portfólio ontem, tá? Poucas exceções, então dia bem positivo em geral, tá? Dos acontecimentos mercadantes, dizendo que não há possibilidade do BNDES socorrer a americanas e, ao mesmo tempo, falando que pode vir a dar crédito aos fornecedores que, como ele colocou na cabeça dele, são vítimas da situação como um todo. Não estou dizendo que são, não são, mas a colocação dele foi essa, dá um direcionamento do que ele pensa da história como um todo. O Olira, presidente da Câmara, definindo o grupo de trabalho para discutir a reforma tributária, o Haddad definindo o março para anúncio, mês que vem agora para o anúncio do arcabouço fiscal, a trava ali fiscal para não ter gasto descontrolado e, na sequência, assumindo que a reforma administrativa não vai trazer grandes cortes em despesas. Então, a reforma administrativa vai ser basicamente uma piada, não tem, reduz violentamente, não que tivesse antes uma expectativa, mas reduz mais ainda a possibilidade da reforma administrativa ter alguma relevância no país, tá? Americanas com o novo CEO e a gente passa para os 300 mil resultados que tivemos ontem, o Trapar, que está no portfólio com receita líquida com crescimento de 4% year-on-year e uma queda de 9% versus o período anterior, EBITDA ajustado recorrente com uma queda de 29% year-on-year, 16% de queda versus o terceiro trimestre e o lucro líquido com crescimento 114% dobrando versus o mesmo período do ano anterior e 913% de lucro versus o período passado. Isso tudo lembrando que ele tem uma quantidade considerável de créditos fiscais, eu imagino que essa deva ser a análise de hoje e aí a gente vai justamente desmembrar aquilo ali melhor, tá? Então, nada de excessiva empolgação, ótima operação e por aí vai, mas sem empolgação excessiva. Neoenergia, receita líquida com uma queda de 4% year-on-year, EBITDA com um crescimento de 18% year-on-year e um lucro líquido com um crescimento de 47% versus o mesmo período do ano passado. Então, basicamente, a mesma operação, muito positiva há bastante tempo. O Açaí com uma receita líquida com um crescimento de 38,1% versus o mesmo período do ano passado ou EBITDA ajustado com um crescimento de 28,6% que rende ali uma margem de 7,3% no quarto trimestre de 2022 versus uma margem de 7,9% no mesmo período do ano passado com o trimestre de 2021. O lucro líquido com uma queda de 5%, desculpa, o lucro líquido com uma subida aqui, com um crescimento de 7,3%. A Vivo, a Telefônica Brasil, com uma receita operacional líquida, crescimento de 10,1%, o EBITDA recorrente, crescimento de 6,1% e uma queda agressiva no lucro aí sim de 57,2% de queda. Banrisul com lucro líquido crescendo, caindo 2,7% e earnier e crescendo 81,1% versus o período anterior. Imagino eu que soube uma base muito fraca. A B3, receita líquida de 5,9% e earnier e 2,2% versus o período anterior, então bem estabilizado aí com esse momento de maior volatilidade e risco percebido. EBITDA recorrente sentindo isso praticamente estável ali com uma queda de 1,7% versus o quarto trimestre de 2021, uma queda de 2,7% versus o terceiro trimestre de 2022. O lucro líquido recorrente com uma queda de 6,3% versus o mesmo período do ano passado e 0,2% versus o terceiro trimestre. Então se não vejo como resultado propriamente negativo, mais aquele efeito de um momento de risco percebido maior, mais volátil, menos estímulo a investimento em ativo de risco que acaba afetando a operação aqui. A Rail, a Rumo, com uma receita operacional líquida com crescimento de 46,8% versus o mesmo período do ano passado, EBITDA ajustado, crescimento de 116%, jogando a margem de 27,7% no mesmo período do ano passado para 40,8%. Nesse período, o lucro líquido passa a ser 243 de um prejuízo de 384 milhões. Kepler-Weber, com receita operacional líquida de 20,4%, desculpa, com crescimento de 20,4% versus o mesmo período do ano passado e uma queda versus o trimestre anterior de 2,7% que começa a querer mostrar uma estabilidade naquele crescimento agressivo do resultado. EBITDA ajustado, crescimento de 32,2% versus o mesmo período do ano anterior e, comparado com o terceiro trimestre, uma queda de 4,8%. A margem vai a 31,2% versus 28,4% do quarto trimestre de 2021 e 31,9% do terceiro trimestre de 2022. A gente vê aí uma redução já na margem. Essa análise comentada no canal, tem análise do terceiro trimestre no canal para quem quiser dar uma olhada. lucro líquido ajustado com crescimento de 27,5% versus o mesmo período do ano anterior, a queda de 11,7% versus o trimestre anterior que parece ter sido o pico de qualidade da operação. Nada negativo, mas parece ter sido. E para finalizar aqui, a CCR com receita líquida, mesma base de crescimento de 10,8% versus o mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado com uma queda de 27,9% versus o mesmo período do ano passado, uma queda agressiva. A margem vai de 51,7%, uma margem muito robusta no mesmo período do ano passado, para 32,2%. Ainda assim forte, mas menor nesse período. Aumento do prejuízo em 63%. Ativos que eu estou observando mais de perto, dado movimentação de preço ontem e estabilidade em preço mais baixo, Guararapes, BR Partners e Multilaser. Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram, o arroba investiu com sim. Para tirar dúvidas de vocês, é só ir lá falar comigo. E quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, a gente segue o dia, a gente deve ter análise da Ultrapar hoje, no final do dia, dado que a análise da Ana Energia, dado que o resultado da Ana Energia, veio extremamente positivo. Valeu, beijão!